Boa noite pessoal, tudo bem? Vou me posicionar aqui, bora lá, boa noite Eita, tem um aqui, não me ligou, não me ligou, não me ligou, é meu amigo Olá Viridiana, boa noite, quem tá aí? Val, Josi Sejam todos bem-vindos a mais uma live E hoje, inspirado, né, nos posts, no post que eu fiz semana passada Sobre a limpeza, que fiz a limpeza facial e tal E engajou bastante, né? Então, o que eu percebi é que as pessoas realmente gostam muito dessa coisa Dos cuidados faciais Então, assim, eu já tinha tido a ideia, né, eu já ia fazer, de qualquer forma Um post com uma receitinha com óleo essencial de olíbano Que tá aí bombando, por causa do Marco Biag Então, eu vou fazer, né, provavelmente na quarta-feira Eu só te alguma receitinha com óleo essencial de olíbano E outros, né, que sejam bons pra melasma, mancha Musa do Nailin Tudo bem, Fernando? Como é que você tá? Carolina, Daniela, Lili, tudo bem? Então, vamos entendendo Malu, boa noite, tudo bem, pessoal? Então, esse é um tema que as pessoas gostam muito, né? A gente falar de prevenção do suicídio Né? Muitos de vocês sempre estão aqui E me acompanham e tal Mas muita gente não se interessa, né? Então, vamos alternar um pouco os temas Pra falar de coisas que são mais comuns das pessoas gostarem, né? Então, assim, já dando um spoiler do que eu vou falar, né, na quarta-feira Eu vou colocar um creminho pra manchas E que serve pra outras coisas mais, né? Porque a gente sabe que o óleo essencial serve pra muitas coisas Mas o spoiler, na verdade, que eu quero dar É o seguinte Que eu vou fazer Eu descobri Outro dia O meu celular tava com a memória lotando E aí eu tava fazendo um vídeo Não lembro exatamente qual Ah, era do creme condicionador Que vai ficar, acho que, pra outra semana E aí no finalzinho do vídeo Acabou a memória E aí cortou E aí eu já fiquei puta, né? Já tenho o cabo pra limpar O cabo USB Conectei E aí eu passei todas as imagens pro computador E agora eu tô com lá Mais de 3 mil imagens Pra selecionar, deletar, salvar Gente, que chato esse negócio, né? Antigamente a gente reclamava Que a gente tinha um filme de 12, 24 e 36 poses E daqui se salvavam Era, né? Uma parte, uma parte queimava Outra parte o olho ficava vermelho Então, hoje a gente tem capacidade De milhares e milhares de fotos E a gente ainda, né? Desperdiza Então, assim, pra organizar depois é um saco E aí, uma das fotos Onde eu queria chegar Que em uma das fotos que eu vi, né? Que tava bem a minha foto de cara assim Com a minha sobrinha Uma foto de 2015 Que a minha pele Ela não estava tão boa quanto hoje Há 9 anos, pessoal Vocês entendem isso? Né? É muito chato, né? Fazer essa limpeza do celular É muito, 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 muito chato É... E aí Eu... Quando eu vi essa foto minha De 9 anos atrás Eu fiquei meio chocada Porque, assim São vocês que me falam Oi, Ellen Tudo bem? São vocês que me falam Na minha pele Não sou eu que fico lá no espelho E falo Nossa, como a minha pele é boa Não, né? Toda vez que eu falo alguma coisa As pessoas falam Que a minha pele tá muito boa E aí Eu preciso concordar, né? E aí Olhando essa foto De 9 anos atrás Eu percebo O quanto a minha pele melhorou Gente É... Isso é muito chocante, né? Porque a 9 anos Se eu tenho 52 Eu vou arredondar Faz de conta que eu tenho 53 A 9 anos Eu tinha 44 Como é que pode Minha pele de 44 anos Não ser pior Do que na pele de hoje Me fala Quero fazer limpeza do intestino Ando muito ruim Constipada Com dor de barriga Ixi Se isso é mais é tema Pra outro live Né? Eu gostei desse tema Né? Então quem sabe Numa próxima Numa das próximas lives Eu coloco Eu coloco sobre isso Porque eu já não vou poder Me estender muito Tá? O tempo aqui tá bem curto Então provavelmente Lá pelas 8 Eu já tô encerrando Ok? É... Mas assim Não é que eu só fazer limpeza do intestino Você precisa educar seu intestino Só dando uma dica assim Rapidinha Tá bom? Mas é... É... Karylyn Né? Quem sabe aí Nas próximas eu Eu falo sobre isso Tá bom? Mudanças de hábito Então, Ellen A minha alimentação Por exemplo Né? Começando por hábito A gente fala A gente pensa muita alimentação Né? Minha alimentação Ela sempre foi muito boa Né? Então acho que não vem muito daí Né? Eu acho Eu vou falar brevemente Sobre todos os meus hábitos E o que pode ter sido Né? Então é um conjunto de coisas Então é isso Na quarta-feira eu vou fazer uma postagem Né? De um creminho Com óleo de olígano e tal Mas vocês podem ter certeza Que, né? O uso, né? De... Dos produtos E aí, inclusive Eu trouxe Uma caixa de produtos aqui Pra... Pra falar Pra vocês comentarem Né? Que eu sei que alguns Vão... Vão querer saber E tudo mais, né? De alguns itens Que, por exemplo Vamos começar, então É... Na quarta-feira passada Eu fiz a postagem De eu limpando Né? A face Com o hidrolato de verbena brasileira Que é o meu queridinho Eu realmente gosto dele É... Tanto pra refrescar Pra perfumar Pra me acalmar Pra ficar feliz Pra limpeza Pra tirar maquiagem E eu gosto dele pra tudo Né? Tanto pela questão De... As propriedades Na pele Né? Quanto As propriedades Do... Emocionais Né? Então, assim Deixa eu só Colocar aqui uma coisa E... Então, assim Eu quando fiz Essa... Essa... Postagem Eu já fiz direto Limpando Eu acordei Tava com aquela cara de sono Peguei o algodãozinho Borrifei, né? No... 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 O hidrolato no algodão E já comecei a limpeza daí Depois eu fiquei pensando Eu falei assim Pô... Ninguém nem falou Ninguém comentou E... E eu também nem lembrei Né? Que eu poderia ter começado A limpeza facial Aonde? No sabonete E aí, assim Eu não vou mentir pra vocês De manhã Né? Eu também Eu tomo banho à noite E às vezes de manhã Quando eu vou na academia No pilates E tal Eu tomo também Mas eu fiz aquilo Logo que eu acordei E logo que eu acordei Eu não vou lavar A minha face Entendeu? Então muitos de vocês Lavam, né? E eu lavei à noite O que eu gosto de fazer É lavar com Dentro do chuveiro, né? Do box Na hora do banho Eu sempre uso Eu sempre uso uma bucha Tá? Então eu acho que bucha Natural É uma coisa ótima Pra você fazer Tipo uma esfoliação Meio que diária E tal, né? Mas eu sempre gosto Pra face Dos sabonetes Code process Os sabonetes artesanais Aqui na Aroma Life A gente tem esses Da Terra Flor Que eu gosto muito O cheirinho é muito bom Tá? Então assim Seja qual for Que você use Tipo se você tem Alguém que faça Um sabonete Code process Ou até hot Mas que são Sejam desses artesanais Feitos com óleos vegetais Manteigas vegetais Óleos essenciais Já é Uma coisa boa Tá? Então assim Se for pra começar Na Na lavagem Né? Facial No sabonete Eu usaria esse A gente tem alguns Eu não tô com eles aqui Mas eu tenho um Facial Que é corporal Que é com gel de aloe vera Calêndula E camomila Que é a arte dos aromas Que é muito bom E tem um que é multifuncional Que é dessa linha aqui Da A arte dos aromas Tá? Esse aqui é o creme Mas eu tô querendo dizer Que tem um sabonete Multifuncional Né? Em espuma Que eu só não peguei Porque acabou Tudo que eu coloquei Pra vender Vendeu Então assim É... Pode ser também Se você Tá vindo da rua Tipo a noite Você quer fazer uma Uma limpeza Mais específica Pra fazer Pode usar esse sabonete Tá bom? Então assim Primeira coisa É a Né? Tirar A gordura A maquiagem E tal Ah e tem o demaquilante Né gente? O demaquilante Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui Normalmente Eu pego um frasco Usado Tá? De óleo Vegetal Alguma coisa assim E assim Quando eu tô no fininho No finzinho do óleo vegetal Quando eu tenho Tipo aqui Já tiro a maquiagem Eu já tiro a maquiagem Com esse demaquilante Bifásico Tá? Então isso é a coisa Mais fácil da vida Você vai pegar Um hidrolato Né? Você vai pegar Um óleo vegetal E não precisa De óleo essencial Tá? Esses dias eu vi Ontem Hoje Uma propaganda Uma menina Que é consultora Né? De bem estar Da Da do terra Ensinando a fazer O demaquilante Usando o óleo de coco E o óleo essencial Gente Não tem porquê Você usar o óleo essencial No demaquilante Tá? Só digo Isso Isso é só Mais uma forma De você Consumir Gastar Óleo essencial Então no demaquilante Não é necessário Se você quiser Passar Só um óleo vegetal No algodão Pode também Tá? Mas eu acho Que vai ser Meio desperdício Por isso Que eu sempre Coloco Uma parte De óleo vegetal Para umas 3 4 De hidrolato Né? Coloco no frasco Chacoalho bastante Borrifo No algodãozinho E vou fazer A limpeza Né? Facial Tá? Eu já fiz um vídeo Disso Então Provavelmente Vai soltar Também Nas próximas semanas Aí Né? Já faz Bastante tempo Que eu fiz Esse vídeo Na verdade Então ele Tira totalmente Ó, tá vendo Essa parte Aqui, né? Da sombra A sobrancelha Que eu faço Também Lápis Sobrancelha O batom Tudo sai Né? O blush Tudo sai Com as O demaquilante Sabão de castela Só pode Tá? É até legal Você ter perguntado Né? Que assim O O Stefania O sabão de castela Normalmente eu tenho aqui da Amazing Ele tem um pH Muito Básico Tá? E ele Não vai ser Ele não pode ser usado Por exemplo Como sabonete íntimo Que o pH Ele é um pouco Mais Mais ácido Né? Então assim Quando você for Comprar o sabão De castela Você tem que saber Que ele tem Um pH Semelhante Ao sabão Né? Artesanal Cold process Ele é bem Alcalino Tá? Bem alcalino mesmo Então pra quem não pode Com produtos alcalinos Não deve usar o sabão de castela Mas você pode usar o sabão de castela Na limpeza facial Também Com certeza Tá bom Stefania? Então usar um bom sabonete Você só não vai usar Sabonete de palma oliva Esses sabonetes de supermercado E até esses de marca Né? Qual que tem? Febo? Qual que era o outro? Sei lá Tem essas marcas aí Que tão muito Cheirosas Qual é aquela do talco? Do pé? Eu não esqueci o nome É Não é legal Porque tem muita fragrância Tem muito produto Lauril sulfato Vai ter Petrolatos Entendeu? Então Não são legais Tá? É Eu retiro com óleo vegetal Isso aí De cena de qualidade Pode ser Tá? Então assim Bem lembrado Se você vai tirar a maquiagem Com óleo vegetal Ele tem que ser de qualidade Tá? Não é porque você tá tirando A sua maquiagem Que você vai jogar no lixo Ou botãozinho Que não tem que ser Um óleo vegetal de qualidade Tá? Por quê? Porque ele vai Né? Se for um óleo de sódio Se for um óleo mineral Ele vai É Entupir os poros Bloquear os poros da pele E pode causar Né? Espinha e tudo mais Tá? É Dado terra Não conta Eles fazem desinformação Propositamente Com desperdício Na cara dura Eu concordo Sorry Mas não me seguro Mas é verdade Infelizmente Tá? Então As pessoas que Assistirem a esse vídeo Né? Que forem da do terra É bom Perceber que Na aromaterapia A gente tem outra Né? Outra Consciência Em relação A utilização Dos óleos Essenciais Vegetais E tudo mais Né? Tá? Emelinha Taíra Acredita Em presença ilustre Granado Exatamente Tá? Então assim Nossa Nada a ver Muito cheiroso Os produtos A granado Entendeu? Então assim Tipo Se vai usar Usa um sabonete De qualidade Né? Pode ser um sabonete Cor de próstata Pode ser um sabonete Líquido Mas sem Né? Os lariossulfatos Sem parabenos Sem Petrolatos E tal Tá? Então pra tirar Maquiagem Receitinha já passei E os hidrolatos Gente Tem muitos hidrolatos Tá? Pra pele mais sensível De camomila Pra pele mais acneica O titrin Pra pele Tanto oleosa Quanto seca O gerânio A lavanda Não é lavanda francesa Tá? Então ele vai ser Um pouquinho mais Canfurado Mas eu gosto O cheiro Acho ele ser meio Que de mel Assim Eu gosto bastante Do hidrolato De lavanda Né? Pra limpeza Ótimo E o verbena Que eu falei Pra vocês Deixa eu ver Se tem alguma coisa Específica Aqui falando no site Porque eu gosto Tanto do cheiro Ah... Deixa eu ver Acne oleosidade E couro cabeludo Tá? Então se a sua pele É oleosa E acneica Também pode ser O hidrolato De verbena brasileira Tá? Então assim Você limpou A sua face Né? Porque a função Do hidrolato É pra tonificar É ajudar Nessa limpeza Um pouquinho mais profunda Que não O que o sabonete Só não tirou Tá bom? Esse é o papel Do hidrolato Além de que Se você quiser Se você quiser se refrescar Passar no couro cabeludo Tô falando só Da limpeza Da pele Em específico Tá bom? Comprei pra provar Uma promo Da The Body Shop Pelo amor de Deus Ai que decepção Cheio de lauril E pegs proibidos Pelos cosméticos naturais Exatamente Né? A The Body Shop Já foi boa Lá no conceito Ó Muito antes de ser vendida E tudo mais Quando acho que ela Só existia Lá na Inglaterra Era uma marca Que era Mais assim Interessante Tinha um apelo natural Agora Né? Que maravilha Eu não sabia disso Exatamente Né? Então Uma vez Lavada Fácil A gente vai pra que? Hidratação Tá? Então assim É Eu uso Muito esse creme aqui Que é o creme neutro Na verdade É um creme De semente de uva Creme neutro De semente de uva Natural e vergano Pra uso facial E corporal Sem parabenos Sem silicones Com ingredientes orgânicos Da artesanão Mas eu acho que É um dos melhores Custos benefícios Ele está a cerca de Cem reais O pote vai durar muito Porque Você não vai usar Só pra face Você vai usar Pro corpo também Tá? Greenwashing Total A The Body Shop Gente Pois é Né? Não dá nem pra falar Que não Né? Não dá nem pra defender Né? Ô Ellen Tá? Então creme neutro Porque assim Tudo eu vou falar Pra vocês Os ingredientes Talvez um dia Eu lance um creme Dar uma live Talvez Mas não é minha prioridade Porque eu gosto Dessa coisa De fazer as receitinhas Né? As pessoas querem Tudo pronto Né? Muitas vezes Eu coloco as receitinhas Aqui E as pessoas Dizem Ah você não vende Pronto Não Não vendo Aí nem se eu pagar Pra você Não Não faço Tem um monte de gente Aqui pra fazer Não eu Então falando dos cremes Olha só Tem várias opções Várias Aqui Tá? Então dos neutros Por exemplo Esse aqui é da Amazie Tá? E esse da Amazie Ele Ele é vegano Deixa eu ver se tem algum apelo interessante Sem petrolato Sem petrolato Sem parabenos Cruel free Vegano Né? Sem curantes E sem perfume Tá? Ele é Pra aromaterapia E massoterapia Ou seja Pode ser usado na massagem também Personalizar com óleos essenciais Vegetais, manteigas Ou extratos Tá? E aqui ele já fala Pra você Deixa eu ver Se é nesse aqui Não Não é nesse Mas eu tenho um Ah é no shampoo Que ele fala Quantos que você pode colocar Né? Tá? Então Eu sempre Esse aqui ele é bem grosso Deixa eu ver se tem algum lacre Aqui tem lacre Então não dá pra ver Ele acha ele bem grossinho Dá pra você colocar Uma coisa que pra mim É Absolutamente É Indispensável Que vocês já sabem Que é o gel de aloe vera Né gente? Ai como eu amo isso Eu pra mim Isso aqui é um dos grandes responsáveis Pela Minha pelezinha Tá? Então assim Tipo Eu uso hoje Antigamente usava 10% Hoje eu uso 20% Especialmente por conta Da proteção Que ele confere Tá? Então se você usar Por exemplo Esse creme aqui 20% vai dar muito bom Tá? Porque ele é um creme Mais grosso Esse aqui Ele já não é tão grosso Mas ele vai ficar Meio que uma loçãozinha Então não tem problema Tá? Porque sua pele vai ficar Mais sequinha Né? Então 20% de gel de aloe vera Sempre Sempre Não é menos que isso Pode usar menos? Pode Mas pra mim O lance é 20% E a gente tem Outros Esse aqui já é um creme multifuncional Da arte dos aromas E ele é Plath-based Tá? Alto grau de naturalidade Gente Naturalidade Muito bom Né? Com aloe Esse aqui já vai Aloe vera orgânica Só que eu não sei A quantidade Deixa eu ver se ele tem Na composição Ele tá em segundo lugar Aqui Ah 20% são de agricultura orgânica Que deve ser O gel de aloe vera Tá? Então aqui ele fala Que é 99,515% Do total de origem Natural Deve ter algum Certificado Algum conservante Sei lá Alguma coisa aí Que não seja Mas vamos Vamos combinar Que 99,515% É praticamente 100% Natural Tá? Então da agricultura orgânica Então provavelmente Esse creme aqui Ele já tenha 20% aí Do gel de aloe vera Que eu gosto tanto Então Nesse caso aqui Se você quiser Deixa eu ver se ele tem Algum óleo vegetal Ah Gel de aloe vera Barará 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 Um monte de coisa aqui Que eu não sei O que é Ah É Esse aqui ele não vai Óleo vegetal Então eu colocaria 5% aqui De óleo vegetal No máximo Tá? 5% já é super Suficiente Ok? Então Deixa eu ver aqui Se não tem realmente Nenhum óleo vegetal Não, não tem Tá? Então assim Tipo Esse aqui você vai colocar 5% de óleo vegetal O 2 De 1 a 2% de óleo essencial 1% é mais seguro Tá? Se você não tem Cogenoma terapia E tal E quiser colocar De uma forma aleatória Então pode colocar 1% Né? E esse aqui Já é um pouco Mais enriquecido Esse aqui Ele tem Camomila Clorela Calêndula E aloe vera Deixa eu ver a composição Ahm Tananã 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 Exatamente Aqui ele não fala Dos De quanto Mas assim Pelo que eu tô vendo Deve ser muito semelhante A esse aqui Na quantidade De aloe vera Tá? A diferença é que ele vai ter A camomila A clorela A calêndula E O que mais que eu falei? E a calêndula E a camomila Tá? A clorela E aloe vera Então esse aqui Também já é um creminho Bem pronto pra uso Eu ainda adicionaria 1% de óleo essencial E eu também adicionaria Porque a calêndula E a camomila É um extrato Talvez seja Não dá pra saber Aqui pela Calêndula Oficinalis E extrato O extrato De calêndula E camomila Não dá pra saber Se é oleoso Não tá escrito É, então esse aqui Provavelmente tem também Os 20% aqui De gel de aloe vera Né? Mas eu não sei Se o extrato Aqui é oleoso Que seria bom Ou se é um extrato Mas deve ser Né? Tá? Então esse aqui também Dá pra colocar 1% só de óleo essencial Esse aqui Também Tá? Esse aqui O único mais brutão Aqui É esse aqui Que você precisa Colocar realmente As coisas Ou seja Ele vai render bastante Porque você vai colocar Hidrolato Hidrolato não Pode colocar hidrolato Mas vai colocar Jogêndula e vera Você vai colocar Oleo vegetal Você vai colocar Oleo essencial Tá? Então essas são as marcas Essa aqui É da Arte dos Aromas Né? Esse biquininho Também é da Arte dos Aromas Ok? Esse aqui Mais brutão Né? Vegano É da Maze Tá? E esse aqui Ele é Da Arte dos Aromas Tá bom? É... Aí eu tenho O único Eu tenho alguns Cremes prontos Aqui Um Ele é o de Immortelle Mas eu não trouxe aqui Porque Acabou Também Né? Não sei o que aconteceu O pessoal tá comprando E ele tem Ácido hialurônico Que é uma coisa Que o Dan gosta bastante E tem que falar Nas aulas dele Aliás Olha o Dan aí Não é verdade Dan? Dan gosta de ácido hialurônico A Karina que tava falando Hoje pra mim Bia Tô assistindo a aula do Dan Ele tá falando De ácido hialurônico E qual que era Outra coisa? Não sei se era Vitamina C Não lembro Né? Ou era colágeno Eu acho que era colágeno Tanto é que ela me pediu A dica do colágeno Então É Um creminho De Immortelle Darts Aromas Tem ácido hialurônico E tem imortelle Então esse é um creme pronto Esse aqui é um lançamento Tá? É da Terroir Que é da Amanda D'Angelis Né? Super querida E E tá aí com essa marca Ele é bem legal E eu tô usando E E Ele tem palma rosa Hibisco e Neroli Olha que chique Tá? Então se você quiser um creme pronto Inclusive pras manchas Né? Porque palma rosa é bem bom pras manchas Tá aqui Você pode encontrar no site Terroir Creme hidratante facial Tá? Então pra quem tá com preguiça De fazer Um creminho Ó Pode usar esse aqui Ok? E eu não falei dos óleos vegetais Porque Eu vou falar agora Tá? Então assim Os óleos vegetais Você pode passar puro na face Pode Tá? O único momento que eu usaria Óleo vegetal puro na face É antes de dormir Tá? Vixe Indico tanto o ácido hialurônico E vitamina C Exatamente Né? Você é o doido O louco do ácido hialurônico Então Ah E dos óleos vegetais Então eu vou falar disso agora E esse aqui é um cérebro Um cérebro antióxido Tá? Que ele é da artesanoma também Ele tem um concentrado Dez por cento de vitamina C Você já usou esse, Dan? Ah É um potente antioxidante Vegano Óleo free E de rápida absorção Eu não uso Mas minha irmã Denise Ela gosta bastante E ela sempre compra E dá de presente pros outros Então pode ser uma Pode ser uma Mas assim Eu não uso Tá? Só tô falando pra vocês Que ele é bem legal Mas Não faz parte da minha rotina Ah Uma roupa de limpeza Que eu não tinha falado Que tem aqui também prontinho Se você não quiser fazer o bifásico Né? O demaquilante E tal Tem esse aqui Água misquina Água micelar Limpa Equilibra o APH Com óleos assim Cés de fucho e lavanda Também Esse também não Esse aqui é da Livia Loi Que é a marca lá do Cerrado Né? Lá de Goiás Ah E que eles plantam Eles que são da marca Né? Livia Loi Que eu vendo O gel de aloe vera Tá? Então esse aqui também Eu também não uso Não faz parte da minha rotina Tá? Mas é um produto Que vende Né? Razovelmente bem aqui Na Aroma Life Ah E agora vamos Pros óleos vegetais Né? Os específicos Pra face Tá? Então assim O que eu mais amo Amo, amo de paixão É o de abacate E eu tenho uma novidade E eu tenho uma novidade Aqui pra vocês Deixa eu ver O que a Malu falou Eu fiz um sérum Com ácido hialurônico Em Três pesos mol Não entendi Me explica Por que Essa linguagem Já Boiei Malu Tá? Então assim ó Óleo vegetal De abacate O melhor Custo benefício Ele é barato Ele é nutritivo Ele protege Ele é bom Pra dermatite Ele é pra pele Que ela é mais oleosa Porque ele é super sequinho Olha a cor desse bicho Gente Tá? Lembrando Que na Na Aroma Life A gente optou Por um frasco transparente Justamente pra você Poder ver a cor Porque se você pega Um frasco transparente Que nem o do hidrolato Você não vai enxergar Hidrolato não precisa Porque ele tem que ser transparente Tá? O hidrolato Não o frasco Né? Mas aqui a gente optou Por um frasco de vidro Totalmente transparente E cobrindo A maior parte possível E o fato de ele estar Numa válvula Que ela é Dosadora Ela não Você não precisa abrir Pra, né? Tipo Utilizar o óleo vegetal Ele não vai ter contato com ar Então essa é a melhor Válvula Pra um óleo Assim Eu não vi Até agora Eu não vi um óleo vegetal Dar uma life Assim, rancificando Tá? Por quê? Porque a gente limpa direitinho Toda vez que a gente usa Né? A gente É Não abre essa parte Só usa na válvula mesmo Tá? Então abacate Melhor custo-benefício E eu tenho uma novidade Pra vocês Que é isso aqui Gente Olha isso aqui Se a gente já ama Esse aqui Então ó 500ml É 6 vezes Até mais 6 vezes o frasco De 60ml Tá? E o preço Não é 6 vezes Ou seja Isso aqui é um mega Custo-benefício Tá? Esse aqui Ele não é De ficar abrindo Ele é De tampa normal Não é De válvula reparadora Mas por quê? Porque você vai O que? Recarregar Aqui Você não vai jogar Isso aqui fora Vai recarregar Pra você não Tô Ficar abrindo Isso aqui Fechando toda hora Tá? E se você quiser Deixar na geladeira Pode deixar também Ok? Porque ele tem Uma quantidade maior Então assim Já está no site Da Normal Life Viu? Estefana Gostou da novidade? E quem usa Direto como eu Vai poder Comprar Tá? Maru e Luísa Tem Peraí São pesos Moleculares Diferentes É isso? Tem alto Muito baixo E baixíssimo Para Peso molecular Do ácido hialurônico Ai que entendida Né? Isso Malu Molecular Moleculas de ácido hialurônico São bacanas demais Pois é Isso é grego Pra mim Tá? Então assim Pra todo tipo de pele Abacate Vai ser bom Maracujá Também Super leve Delicioso Então cheirinho Muito bom Quem gosta Quem costuma Usar óleo de maracujá Super se acostuma E fica viciado E ele também É bom Inclusive Pra quem tem perequenica Porque ele não é comedogênico Ele é ótimo E pele mais oleosa Tá? Outro que também é indicado Pra todos esses Na verdade Não tem nenhum aqui Que é contra indicado Pra pele oleosa Tá gente? Todos eles são muito leves O nosso é meio de uva Corzinha dele também Né? E esse aqui Ele tem cheiro de uva Porque esse aqui Ele é das uvas Bordeaux Que são destinadas A fazer suco Então esse foi o nosso primeiro Não tá escrito aqui Que é orgânico Porque O IBD Ele obriga A colocar aquela Aquela tarja verde Enorme aqui na frente E eu briguei com eles Eu não quero Então saibam vocês Que ele é orgânico Só não tem o selo Ok? Mas no site Tem o selo Não é do É do Concoente desse Que é da EcoCert Porque na verdade O óleo Ele é Certificado na origem Pela EcoCert E o IBD Que usa aquele selo Grande verde Na frente Tá? Então assim Tipo Ele é orgânico Maravilhoso Leve pra caramba Né? E super Super Adequado Pra todo tipo de pele Na verdade O melhor óleo Pra todo tipo de pele É esse aqui Mas assim Quem tem Dinheiro Porque esse aqui é ouro Né gente? Olha a cor disso Ouro Né? É o óleo vegetal Mais Valor Valorizado Né? Que é o de jojoba Tá? Ele De acordo com O meu querido Elder Né? Que fala Que é especialista Nos óleos vegetais Ele falou Que o Eu já também vi isso Né? Mas ele gosta De falar isso Também nas palestras dele Então é sempre bom Lembrar Que o óleo de jojoba Ele tem uma durabilidade De 84 Tem mais de 80 Não sei exatamente Mais de 80 anos Ou seja É um óleo que não estraga Se você comprar hoje Enquanto você viver Você vai poder usar Mas usa, né gente? Se você comprou Tem que usar Pelo amor de Deus Tá? Então ele é super É Indicado pra todo tipo de pele Ele não vacifica Não estraga Ou seja Ele é bom Inclusive pra você fazer Um perfume Olhoso Com óleo de rosa Com óleo caro E aguardem Porque a gente vai ter Óleo de rosa E nero E no jojoba Aguardem Tá? Então esse aqui Tanto pra Pra limpeza Seria até um creme, né? Mas pra você usar À noite Como um serum Facial À noite Pode usar o jojoba Tá? Com o seu creme Facial também E o nosso queridinho Rosa mosqueta Que rosa mosqueta Ele é muito fino A única coisa Que a gente teve Trocar a válvula Hoje ele é a válvula reparadora Porque ele é um óleo Que rancifica muito rápido Inclusive a linhaça Isso eu já sabia Desde quando eu fui lá Pra Oxadi Fazenda da Oxadi Lá na França Que o Malte falou Olha O óleo de linhaça Estraga muito rápido E o óleo de linhaça Ele tem a composição Muito parecida Com o óleo De rosa mosqueta Por isso que ele é Muito amarelão Tá? Se você comprou Óleo de rosa mosqueta E você borrifar na mão E não tem o cheiro de linhaça Desconfia É a minha dica E esse aqui é super Então você mantendo ele Na válvulinha reparadora Não vai ficar abrindo e fechando Ele vai ser ótimo Para as suas linhas de expressão E rugas e tudo mais Tá? Não tive coragem De aplicar Dan Pera aí Também Por enquanto Só Ih É que vocês estão falando Um monte de coisa Que eu já perdi Quem chegou atrasada A Dilsa É depois que eu assisti Do começo Aprendi com a Ellen Lógico Só podia ter sido com a Ellen Por enquanto Só passo Logo chega a idade De aplicar Ai que medo Só o Dan mesmo Não tive coragem De aplicar Dan Mês que vem Vou comprar esse jojoba É ouro Jojoba É ouro Bi Uma dúvida Oi Xará Tudo bem? Seria bom deixarmos Óleos vegetais Na geladeira Nesse calor todo Olha Se você mora Num local Muito quente Pode colocar Assim na geladeira Tá? Mas se você quiser Colocar só dentro De um isoporzinho Já ajuda Né? Porque Esse negócio Ficar tirando E pondo Você vai ter Uma variação Que às vezes Não é legal Tá? Mas se você Tipo Óleo de pracachiva Endurecer De cocô Endurecer Né? Mas Por isso Que os nossos olhos Eles não tem Uma embalagem Tão grande Né? O rosa mosqueta É 20 O jojoba É 30 Tá numa embalagem Até grande E os outros São de 60 Justamente pra você Não dar tempo Pra rancificar Tá? Assim como O nosso hidrolato A gente coloca 100ml Pra não dar tempo De estragar Porque embalagem Embalagem de hidrolato Que eu vejo Que são de 12ml Eu acho Um absurdo E aí você Só tem que ter um Né? Entendeu? Pra você poder usar E aqui a gente Tem vários De 100ml Daí você pode ter vários Né? Então assim Pode deixar na geladeira Mas o ideal É que você deixe no lugar Fechadinho Né? E não abrir ele muito E deixar embalagens Pequenas Ok? A minha dica Para conservar É sempre Que chega em casa Os óleos vegetais novos Adiciona 0,5% De vitamina E Ou óleo resina de alecrim Essa é uma ótima dica Tá? Olha aí Viu Bia? É A dica da Ellen É isso Ela já faz E com certeza Já Conserva mais Que o que? 0,5% Ou de vitamina E Ou de óleo resina De alecrim Que ele é bem pretinho Né? Ele é bem Marronzinho Escuro E é ótimo Inclusive O óleo resina de alecrim Como o Dan Bem me ensinou Ele não usa Só para conservar Ele usa como ativo Para a pele também Não é Dan? Tá? Então é uma dica boa Óleo resina de alecrim Também Tá? Deixa eu ver Por exemplo Né? Aqui Eu trouxe Para mostrar Porque nós temos Até vende Né? Que é o óleo de É o Cleópatra Do da Laslo Nem sei quanto Tá? Mas assim Tipo Eu não uso Porque eu tenho os meus Né gente? Não faz nem sentido Mas assim Eu só trouxe Para vocês saberem Que tem 30ml Ele está custando 198 reais Acho caro Entendeu? Mas se você quiser Ele tem um monte de coisa Tem vitaminas Coenzina Q10 Esqualano vegetal Óleos essenciais Blá 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 Né? Então Deixa eu ver Que óleos essenciais Ele tem Tem óleo vegetal De macadâmia De linhaça Se eu não me engano Prímula É Jojoba É Pentacletra Ixi Eu não lembro qual que é esse Pentacletra Macrolova Qual que é? Alguém lembra? O Rosa mosqueta Mirra Argan Sandalore Ó Ó Ó Ó Onde tem o Sandalore? Sandalore não é natural Tá gente? Só vocês saberem Sandalore E não é natural Meu Deus Café Olíbano Um cedrelopsis Que eu não sei o que que é Deve ser um tipo de cedro Um óleo de rosa Lavanda Palma rosa Calêndula Imortel E jasmin E tal Tá? Então assim Tipo Tem bastante coisa legal? Tem Mas eu tô falando pra vocês Eu não uso essas coisas Cara Eu uso o que tá acessível Pra mim E Eu tenho aqui na Nama Life Pelo amor de Deus Tá? Pra Caxi Pode ser Pode ser que seja pra Caxi Obrigada O Malu Seus frescos Ela tem batalhinha Seus frascos São tão lindos e luxuosos Eu utilizo Gente O mais legal Uma das coisas Que me deixa muito feliz De ser empresária É de trabalhar justamente Com frascos Que são recicláveis Que a gente vai lá E pode usar de novo Imagina Eu nunca Nunca jogo Um frasco desse fora Nunca jogo Um frasco desse fora Jamais Jamais Sem usar Não, gente Olha que lindo Jojoba Lindo Pelo amor de Deus Tá? Faça o meu Com o seu jojoba E olhos essenciais Você faz o seu Com o jojoba E olhos essenciais Sai mais em conta Mas é óbvio Sai mais em conta A gente sabe fazer A gente A gente ganha muito com isso Na saúde Na saúde Física Na financeira Não é verdade? Tá? Então assim Pra noite Isso Eu falei de tudo Do creme Pra Depois do banho Antes de você Fazer a maquiagem Mas se você for usar Pra noite Aí sim Rosa, mosqueta e jojoba Rosa, mosqueta e jojoba Olhos essenciais de palma rosa De olíbano De rosa De mirra Nérole Jasmine O que mais? A própria lavanda Gerânio Então existem muitos olhos essenciais Que vão ajudar O que eu mais amo E que vai ter logo mais Com o rosa mosqueta É o de mirra Gente Mirra Rosa mosqueta Não tem pra ninguém De verdade Tá? Então assim Tipo Podemos colocar outras coisas mais Mas especialmente Pra aquelas coisas mais rugas E vincos É o rosa mosqueta Com a mirra Beleza? Vetiver Maravilha Boa 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 Vetiver Muito bom Olíbano Né? Então pessoal É isso Já são 8h12 Deixa eu ver se tem alguma coisa Mais que eu não mostrei Não Mostrei tudo Né? Pra vocês E Então é assim Tipo O meu cuidado é esse Eu uso sabonete Né? Resumindo Eu vou usar sabonete Né? Pra Lavar Eu vou passar um hidrolato De vermelha brasileira Depois E aí sim Né? Se eu tiver de maquiagem Eu vou usar um demaquilante Ok? Que eu mesmo faço E aí depois eu vou passar um creme Com gel de aloe zera Óleo vegetal De Abacate Eu amo Isso Né? Pra dia e tal Os óleos essenciais E pra noite Tá? Eu uso Eu faço um creme também Eu não uso óleo puro Eu gosto de aloe vera Meu lance é aloe vera Creme aloe vera Rosa mosqueta O jojoba E os óleos essenciais Tá? Então essa é a minha rotina Facial Né? Diária E no Na Na quarta-feira Vocês vão Se assustar Né? Na verdade Minha pele não era tão horrorosa Não era assim Tá? Mas ela tinha várias manchinhas Né? Que vocês vão poder dizer O quanto ela era diferente Em relação a hoje Tá? Então eu tô planejando isso pra quarta-feira Mas fiquem atentos Né? Que É... Vai sair sim E aí eu vou botar receitinha Tá? Então assim O que mais que eu faço Além de tudo isso? Eu tomo colágeno Tomo colágeno Eu... Eu tomo óleo de prímula Tomo óleo de prímula Né? Tomo bastante água Todo dia Tomo bastante água Tá? Então assim As outras coisas Que fazem a diferença Na minha pele São essas O resto, gente Alimentação Sono Tenho dormido melhor Mas deu uma piorada de novo Então assim Tipo É... Isso tudo garante Que Né? A pele vai ficar boa Ok? Não uso protetor solar Não uso protetor solar Não uso protetor solar Tá? Então eu tava conversando Com a Karina Viega E isso hoje Né? Porque ela Ela é super dos cosméticos Ela jamais pode falar Que não Não se deve usar óleo É... Protetor solar Eu posso Porque eu sou um case Né? Eu tenho essa experiência E a minha teoria é Pele nutrida Hidratada todo dia Não precisa Ela sabe se depender Na hora que tomar um pouquinho Mais do sol Tá? E eu levo Meu creme hidratante Pro pra praia Pra piscina E eu reaplico A cada uma hora Ou duas no máximo Tá? Então esse é o meu segredo Na... E é isso Tá? Então assim Eu mandei um e-mail Mudando de assunto Eu mandei um e-mail Ontem à noite É... Pra todo mundo Que tá cadastrado Na Aroma Life Como profissional Porque agora A gente tá fazendo Uma divisão Tá? A tabela de profissional Vocês sabem Tem descontos progressivos Pedidos a partir de 150 Em Produtos Aroma Life Tem 15% de desconto Pedidos acima de 300 Tem 30% de desconto E pedidos acima de 600 reais Tudo em Produtos Aroma Life Quem era profissional Ou seja Quem tinha o certificado De exercista Massoterapeuta Aromaterapeuta Acupuntura Psicóloga Enfermeira Médica Então a gente abria Esse cadastro Hoje a gente tá abrindo Pra quem quer ser consultor De vendas E pra isso Tem um link Né? Depois que vocês quiserem É... Que Já vai pro Hotmart Onde eu vendo Meu treinamento Por 150 reais Treinamento de vendas Pra quem quer ser consultor De vendas Pra ter todos Esses descontos Que eu falei pra vocês E esse 150 Ele é convertido Em 150 reais Em produto Né? Porque 150 reais É o pedido mínimo Certo? Pra consultor de vendas Então se você fizer 300 vai ter 30% Se você fizer 600 Vai ter 40% Mas você vai ter Esse 150 de crédito Tá? A única coisa Que a gente fala é Né? Você comprou Esse... Esse treinamento A gente só vai dar O crédito em 7 dias Por quê? Porque no Hotmart A pessoa pode desistir Da compra Em 7 dias E ter o seu reembolso Né? Então Pra que isso não aconteça Né? A gente acaba dando produto E a pessoa pegou dinheiro de volta Então a gente tem que esperar Os 7 dias Pra dar esse crédito Tá bom? Mas assim Eu mandei esse e-mail Onde a noite Pra quem quer se manter Como profissional Ou quem quer ser consultor Porque o cadastro É o mesmo É o mesmo Mas quem tiver Em um e outro Vai ter o grupo Do WhatsApp específico Entendeu? Por quê? Porque daí eu não vou ficar enchendo O saco Né? Pra quem não quer Ser um ou outro Por exemplo Eu quero mandar técnicas de venda Eu não vou mandar Pra quem é profissional Né? Quem é só profissional Né? Eu vou mandar técnicas De atendimento E tudo mais E não vou pra dar Pra quem é Consultor de venda Tá? Então se você Não É Não Não tem esse link Eu vou ver se eu divulgo É Amanhã No No Instagram Pra vocês poderem Fazer essa opção Então amanhã Fiquem atentos Que a gente A gente vai fazer Essa divulgação em massa Porque até ontem Eu só mandei Pra quem tá cadastrado Na Aroma Live Como profissional Fechou? Tá? Então É Beijo grande pra vocês Bom Boas Boas semanas E até semana que vem Aliás Até quarta Né? Ô Karina E se é hora de entrar? Banda mais agora Meu amor Ó pessoal Segue a Karina Viega Ela sempre faz Ótimos vídeos Muito engraçados E com muito bom conteúdo Estudados Inteligentes E ela sempre vai falar De cosméticos Né? E agora Tá falando bastante De aromaterapia também Tá bom? Pessoal Obrigada Boa noite E Boa semana pra vocês Tá? Tchau, tchau 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 Tchau